é isso aí manos fantástico de volta canal fifa trade channel fifa 21 na área para mais um vídeo de trade para vocês agora para quem tem menos coins você fazer de 15 10 15 20 mil coisas até 100 mil coisas esse vídeo é para você tem que ter paciência tem mas tá fácil tá vou mostrar algumas dicas aqui tá algumas cartinhas depois você fica ligado tanto aqui no canal tanto no twitter tanto no grupo tá tudo na descrição aí tá você me siga em tudo que vocês vão pegando mais listas aqui complementares beleza antes de mais nada eu peço aquele like maroto aquela inscrição e a gente vai começar a ler alguns comentários aqui pra gente já dá segmento lá então o manuel da costa estou mais uma vez aqui para representar os angolanos olha só no fifa 21 e para marcar mais uma vez a minha presença show de bola valeu ano show é o manuel da costa legal chama mais inscritos aí beleza nosso amigo dron estou querendo ver o bruno mas só tenho ó entendo que ali seja mil 182 com está tem alguma dica aí o nosso amigo hugo car já respondendo assim juntar mais coisa até chegar o valor dele abraço para os dois aí vamos lá vamos chegando aqui que mais o luide martinez pinto top show de bola sempre comentando né o nx é end né em tinha alguma coisa assim né é o melhor canal de três parabéns valeu martin martins já fiz um milhão com suas dicas obrigada um abraço de portugal abraço para portugal e o patrick mouras salve mito daqui a pouco vamos ler mais alguns aqui beleza bom vamos entrar aqui pessoal ó dica fácil tá lodeiro vamos começar por ele tá quanto que ele tá mais ou menos eu tô filtrando a 900 aqui vamos ver olá 59 minutinhos vendendo certo não lembra que a gente já passou no vídeo anterior se já pegaram essa manha né então aqui o que tem ó se nós pularmos um pouco aqui ó lance vários lances de 650 esse é o que nós vamos dar ó vários lance pulo o resto 650 o mínimo dele certinho então ó já deram aqui deixa aí você vem ó 650 ó pula aqui ó já demos né mais um aqui ó 650 e vai dando ó pelo mínimo porque ó já expirou compraram por mil é ou não é já lá compraram por mil tá vendo ó então tá fantástico ele tá vendendo a 900 aqui tá pessoal tem alguns saindo aqui a 750 também dá para comprar tá então ó vamos tentar entrar nessa jogada aqui vamos ver quantas páginas temos ó 59 pula aqui uma duas beleza saiu uma aqui barata os caras vão comprar e duas páginas vão colocar beleza vamos estar vendendo a mesma coisa pessoal com picheque então excelente a mesma coisa ó mil tudo abaixo de mil tá mil ali 950 né ó ó show de bola nós vamos ao 950 lance tá tudo lança aqui dá para ensinar para dar mas a dica e lance ó 950 beleza vamos ver quanto tá aqui vamos lá então a gente vem aqui vamos liberar aqui ó vamos fazer aqui ó só o filtro né ó vamos lá pips pronto chovei mil tem opa mil não tem mil e 100 mil e 200 mil e 300 seria uma venda dele aqui neste momento as 53 tal entre 1.200 a 1.300 certinho lance tem bastante ó se você passar aqui ó ó ó lá lancei 150 tá ó ó já deram 700 você sobe aqui ó opa sobe para 950 para assustar mesmo tá ou fica no meio termo beleza é pela quantidade ó já deram o mínimo ali ó vamos quebrar ele então ó 950 beleza pela quantidade tem um monte aí viu pessoal tá saindo a rodo aí então o que a gente vai fazer vou liberar aqui e já vou tentar lançar aqui pra vocês verem que tá valendo a pena vocês quiserem anotem esses aqui valendo muito a pena é do vídeo anterior tá mas ó show de bola dá fazer muitas coisas aqui mesma coisa tá bom não anotem o valor sempre o item e tentem aí na sua plataforma beleza ó show de bola também muito bom saindo tudo barato 12 11 show de bola aqui a gente já passou esse filtro né e card passamos o vídeo anterior beleza pita nico vamos tentar passar nesse vídeo aqui tá mas ó saindo bem 13 750 pegando abaixo de 11 né abaixo de 11 e beleza porém não guarda o preço aqui nesse momento pegando nesse valor porém quando você pegar o vídeo você vai fazer o teste valendo está certinho bom aí vem o felipe já passamos no celso falaremos nesse vídeo aqui ainda tá então guardem ele aí pode anotar a mesma coisa aqui ó snipe ou lance tá no mínimo 1500 vamos ver se ainda tá valendo a pena e aí vem o shaquille lembra que nós pegamos no mínimo no mínimo também e já vendemos por mil com esse no mínimo né 950 mil aqui e aí vem aqueles outros lá que nós já passamos filtro defensores tá Atlético de Bilbao Bilbao aqui tá bom bom e a gente vai passando lá Atlético Atlético Bilbao né isso daí olá show né beleza bom aqui a gente vai zerar então ó zeramos legal show de bola bola vamos tentar vender vamos então a gente entra aqui vamos tirar daqui ó só para vocês verem a no mostrei os outros ó vocês cheque aqui e tal tá 1200 vendendo tá ou 1300 e o resto tudo 650 ó não mais que isso ó beleza muitas muitas é páginas vencidas aqui ó opa ao vencemos um aqui ou estranhei em mas ó mil coins mais valendo tá abaixo de mil esse aqui e o outro 650 certinho mais um aqui ó 950 vocês viram que eu dei dois lance e venci os dois lance tá então não tá difícil vamos provar numa venda vamos enquanto a gente prova na venda deixa eu mostrar para vocês bom hoje aí lembra alguns comentários ou o celso lá ó 1100 vou tentar lançar 1500 nele aqui certinho vamos lá 1100 pegamos ele ó mais um aqui ó lembrando que nós já zeramos lá tá mais um 1100 aqui ele sai mais barato tá pessoal quiser esnaipar ó 1200 1500 tá no lucro pela quantidade bom mesma coisa aqui ó tá 1500 dá para esnaipar para vencer lança mesma coisa a lá agora chegou no nosso aqui vamos lançar 1300 e 1200 seria o precinho dele 1200 1300 certinho 1200 compra na hora então eles já vão saindo do mercado lança 1200 o restante 1300 tá então hoje mil aqui 1300 1200 saiu lá eu preciso é o tempo que tem para eles comprarem a 1200 tá então lançou 3300 depois lança uma 1200 para agora beleza vamos lá 1200 essa beleza é o tempo de ter vendido a gente lança outra 1300 1300 isso aqui nessa sequência neste momento tá pessoal sei se vocês são iniciantes já manjam no mercado ali mas vai seguindo aí vai seguindo as nossas dicas beleza só não guardem o que o valor tá bom sempre é o item certinho certinho aí você vai lá na sua plataforma vai ver se tá valendo a pena com certeza vai estar valendo a pena pode ser que os valores se alterem mas tiver acima de mil já tá valendo a pena tiver acima de mil já está valendo a pena beleza para estes e tem certo beleza bom vamos no segmento aqui agora chegou ainda esse aqui ó vamos lá vamos dizer vou liberar aqui nos 1300 zerando ele aqui ainda tem ó caramba brotando em legal vamos lançando aqui tem um filtro a pronto chegou nele esse aqui ó lançar ele tá mais ou menos 900 8 950 certo 900 aqui ó ele tá 900 é isso né beleza 650 900 tá então mais um aqui vamos lá vamos lá não lançar mais barato sabendo que ele tá 900 no momento né não vamos lançar mais barato para não estragar o trade aí porque o pessoal tá vencendo então dá para vencer vários aqui e já é reverter no mercado então o pessoal vai vai tem muitos 900 vai lançar 800 tá no lucro tá mas aí vai estragar quem tá lançando 900 tá bom estamos tabelando a 900 porque o mercado pede isso dentro do 59 beleza a procura dele tá dentro dos 59 900 tá tem gente que compra até a mil vocês viram lá na passadinha nossa pessoal subindo aquele like tá pessoal tá assistindo não tá dando like vamos tentar trazer vídeos aqui a cada dois dias em não dá para não ter o apoio de vocês aí lembrando que a gente não cobra nada é 100% aí gratuito a gente tenta fazer um esforço aqui tenta fazer o esforço daí também é um clique clique só beleza não custa então vamos lá e vamos dar no andamento aqui ó eu vou tentar fazer na prática aqui para vocês valendo a pena tá lógico que eu já vou lançar no grupo se eu não lancei vou lançar no grupo só que grupo tá na descrição grupo do telegram mais de 8.500 pessoas só falta você então tá na descrição certinho e vamos passando aqui ó 650 900 uma diferença muito boa aqui 6 7 8 9 praticamente 250 desconta ali é 5 por cento por carta aqui a gente tá subindo bem as nossas coins olha a quantidade de coins em então muitas cartas então muitas coisas leia-se né então muito bom vamos ver a as vendas lá se estamos já vendendo lembrando que demora aí de um minuto a um minuto e meio cada venda aqui se tiver o mercado aquecido isso à tarde tá a tarde vamos ver neste momento aqui compensa pegar de manhã para vender à tarde não aqui é trade pontual e já vendeu 15 lembrando que eu tinha zerado tá entremos e as coisas subindo não tem lance então vendendo o celso estouramos já beleza já vendeu aqui já vendemos no mínimo 1.200 alcança 1.300 ao 1.300 tal pode ver que já vendeu aqui vai vender todos tá isso aqui eu já conheço aqui tô passando para vocês e aí os 900 começaram a vender lembrando que pegamos 650 provado não provado tá 15 vendendo saiu já subiu 15 ó calma vamos ver se vai subir mais um aqui ele sobe tá tranquilo eu falei de um minuto a um minuto e meio para vender já subiu 30 vendeu mais 15 dobra sobe coins lá ó tá vendo ó onde já passou a régua lá ó já vendeu aqui tá vendo ó de 15 15 carta 30 pode lançar se você vencesse 100 cartas seria sem vendas libera zera faz mais sem é de lance reverte o mercado pessoal você faz aqui de mil coins a 100 mil coins em 30 minutos a 45 minutos facilmente tá aqui em torno pode ver que vendemos todos só lanço a mil ele vende tá ó vendemos todos pode ver certinho pessoal não tem erro tá não tem erro erro você não acompanhar olá subindo coins lá que mais já vendeu mais 5 acho que acabou vendemos praticamente todos aqui eu vou voltar aqui para vocês verem ó vamos lá nos piche que ele tá mil e 300 a 1.300 ó esse aqui demora ó não tem tanto em só que tem lance então você vem ó lança aqui ó poderia dar um lance baixo aqui ó tá poderia ó mais um legal abaixo de mil é vale válido tá então vamos dando lá aqueles de 750 é um pouco mais difícil porque é visado lá subiu coins ou vendeu ou tiraram lança eu costumo deixar no limite aqui no meio termo nem mais nem menos então 950 se assusta né então pô então no cara não vai pegar nem barato nem caro né o meio termo só que você tá contando pela quantidade né então vamos pegando mais algumas aqui visando uma venda de 1.200 ó aqui tá ficando bom porque ó já tá nos 5 minutos 4 5 minutos aqui tá vendo ó então ó eu vou fazer o seguinte tô dando os lances aqui se eu vencer com certeza vende a 1.300 porque quanto menos aqui ó quanto menos aqui mais venda lá no final qual que a venda final 1.200 a 1.300 vamos ver a venda final 1.300 aqui ó lá 53 minutos lembra que tava 50 já vazou 53 ó só tem um agora de e no 59.200 esse já vai embora lembrando 1 minuto 1 minuto e meio os 1.200 estão indo embora tá ó vamos ver já foi tá então facilmente beleza tá no 53 subindo ó 53 logo mais um sai pode ser que saia no final ou saia esse mesmo vamos ver aqui ó ele ainda tá ali beleza ó o cara lançou aqui ele vai vender tá mas ele lançou errado isso aqui tem que lançar de 59 minutos tá 59 ou seja uma hora e atualizando tá bom isso buscando não é investimento é trade pontual beleza 36 vendeu mais um tá vendendo aos poucos agora os 1.300 vou atualizar aqui vendendo agora os 1.000 e deixa eu ver 1.200 deixa eu ver os 1.300 aqui ó 1.200 ainda vendendo ó 1.300 e já tá alcançando o resto já vendeu todos esse lodeiro aqui ó tá vendo ó todos ó pode ver que não tem ó vendeu todos tá bom não deram nem lance vendeu todos aqui beleza pessoal venham aqui deixa eu ver se eu venci mais lá ó tirar agora tá vendo ó compraram por 1.200 tá no preço então você não discuta disputa 1.200 1.100 tá próximo ali então você nem vai lucrar e nem vai você vai ter prejuízo se você é comprar por 1.200 1.100 para vender por 1.200 tá você não vai ter lucro beleza então não compensa ou é abaixo de 1.000 para vender por 1.300 ou ou não compra tá acima de 1.000 você não vai comprar porque ele está 1.200 1.300 então não compensa tá já tá vindo mais um aqui vamos ver se os caras ficaram ligeiro ou se realmente eu vou vencer aqui e a gente pode voltar no lodeiro eu só não vou voltar pessoal bom vamos voltar lá só para vocês terem mais uma ideia vamos lá vamos ver se ainda conseguimos pegar mais alguns aqui vocês viram tanto lodeiro lodeiro beleza deixa eu ver aqui só uma questão 900 nossa 59 valendo valendo então você vem aqui ó vamos aqui ó 650 já deram beleza você pula aqui ó uma duas beleza agora você dá 650 ó 650 vamos ver se tem ó mais um aqui já tá nos segundos ali tem que correr porque o pessoal tá atrás tá então ó embora ó aqui tá liso hein pra ó não tem ninguém na disputa hein ó show de bola você olha da lança e olha as coisas caindo lá é porque ninguém tá tirando seu ninguém tá tirando seus lances tá quando você vê que tem as coisas mexendo pra cima alguém já tirou alguns lances seu tá aí você só faz o seguinte você vem aqui ó dá um b e ó y vai acompanhando lá ó ó já veio mais um deixa eu ver aqui ó veio mais um tá deixa eu ver aqui ó outro esse tirado você deixa tava não cara levou você deixa aí você vem ó tá vendo ó inspirou ganhamos ó lá ó ganhamos tá pessoal não é cliques não é nada isso aqui é trade tá trade do fifa trade channel você que não sabia do canal já se inscreva agora não tem erro a olhinho já tô nele já vem ó vamos lá vamos ver se tem alguém não tem vamos subindo opa ó vamos subindo 650 vamos lá só que pela quantidade você ficar aí 45 mil você faz de 50 a 100 mil coisa que faz mais facilmente tá vai dar sua rapidez aí você vem de carta adoidado aqui beleza pessoal tinha mais cartas para mostrar até tempo vou tentar mostrar aqui ainda ou vou tentar mostrar aqui mas é se vocês ficarem só nessa nessas duas aqui óbvio pessoal óbvio que você vai testar e vai ver se tá valendo a pena ainda tá esse é um item que sempre dá para fazer isso tá entretanto vai do teste de cada um estou revelando para você existem 1350 cartas que dá para fazer isso aqui durante o mês tá então você tem uma vasta possibilidade aqui beleza eu tô mostrando uma opção se quiser vai acompanhando aí que a gente vai mostrando as listas para vocês tá bom que dá para fazer às vezes não dá com você vai com outro na com vai com outro você consegue eu tô no 1 minuto aqui e tamo lançando ó vou parar por agora vou sair e vamos ver se tem para comprar não tem acabou no 59 não tem mais olha que maravilha ó 900 olha que lindo que tá ele vai vender 1 minuto para vender cada carta às vezes intercalado 36 aqui beleza vou ver aqui 24 um número legal e vamos pegando aqui ó ó vamos ver quantos eu ganhei ó vamos lá vamos passar aqui uma página né entre load ó e tô vencendo todas tá praticamente ó tô vencendo todos tiraram um outro aqui ou não tão vendendo ó já vencei mais ó que mais ó tiraram aqui você deixa tá as de 700 você não vem não embora você pegando por 700 você vendendo 900 está no lucro mas eu não quero eu quero 650 porque tá chovendo 650 tá então uma outra vocês deixa para lá a de 700 vai pegando as 650 olha a quantidade cara subiu para lá 700 esses cara que ganha nos 700 pessoal tem que tomar um certo cuidado porque eles que estragam o trade tá então eles pegam 700 olha lá vamos subir aqui eles pegam 700 750 e lança quanto 800 cara é incrível incrível então não dá certo vocês tem que manter o preço aqui tá então aprendam aí pegou viu que tem um um zezinho aí fazendo essa questão de pegar tá mais 700 750 para vender 800 está estragando teu três então aí você já tem que mudar de carta tá pessoal reiterando mais uma comprar o por mil tá vendo ó vamos lá ó se quiser lançar por mil até vem de uma outra mas é 900 coins agora para vender agora porque você já vende 0 vem opa vem ganha no lance vai lá vende tá porque valor baixo boa procura carta excelente pode vir tudo verdinho ó uma outra aqui não então você pega aqui ó quantas vencemos aqui ó já vou espero vim todas vir né deixa eu ver aqui vamos dar mais uma olhada aqui vamos ver aqui sentir ó tá vindo aqui essa não essa a gente tira beleza ó vai vir aqui essa não a gente tira tá aí vem né vamos esperar quantos segundos aqui pessoal tempinho que vocês têm ó 20 segundos tempo que eu tenho pra ler aqui alguns comentários vamos rapidinho melhor explicação impossível valeu efecto semana casalves muito fantástico parabéns mano do fifa channel o rh multiplarcas o brabo das trades ou é ou acho que a outra alvo né é boa fantástico a fera do trade o gonzalo silva nem vi se quer três minutos mas já sei que o vídeo é top fantástico Felipe Brás, FIFA Trade, fiz uma conta nova de FIFA Onde vim aprender a fazer coins? Onde, onde? Canal do Fantástico, claro Tamo junto, irmão, é isso aí Show de bola Vencendo a última? A última a gente não venceu, tudo bem Beleza, vamos dar uma colher de chá Desde que ele não estrague, né? Pegamos tudo, vou lançar Lembrando que tinha vendido 36 Guardaram ou não? Guardaram Então vamos lançar aqui, ó Pessoal que já sabe, né? Isso aqui, 1.200, 950, 1.200 Pegou mais aqui, ó Vamos lá, 1.200 Mais uma aqui, quer mais? Pegar mais uma aqui, pessoal, não esquece o like, tá? Tem gente aí que está assistindo, estou vendo aí, ó Monitorando aí, ó Não está dando like, né? Mas está gostando, né? Vamos lá, vamos aqui, ó Pessoal, tenta sempre, reiterando, tá? Tenta fazer os testes, tá? Pega aqui, vê se está valendo Tem que estar no 59 Não tem erro, tá? Pronto, já chegamos no nosso aqui Então, preço dele, 900 650, 900, tá bom? Então vamos lá, ó Vamos aqui, ó Desceu Beleza Não menos que isso, tá? Vamos tabelar 900 E vamos lançar mais um aqui Liso, hein? Não teve erro Se você for num percentual aqui de lance Fora Tirar os 5 O restante você ganhou Ganhou ali Tirar os 5, você ganhou 45 Vamos colocar assim, tá bom? Então, vale a pena, hein, pessoal? Vendeu, ó Tinha 36 Depois que eu lançar todas essas aqui, ó Eu vou Já saber quantas tem lá, tá? Com certeza É uma Uma regrinha de 3 ali Cada 1 minuto, 1 minuto e meio Vendendo ali É Umas 2, 3 cartas na sequência, né? Então Porque não Um cara só Cara, leia-se Um player, né? Que esteja no mercado comprando aqui Não é uma pessoa só Então Com certeza É em paralelo E já vai comprando ali Na pressa Você vê Vocês viram Duas vezes aqui Só nesse vídeo aqui Compraram por mil Compraram Não comprei já Então a procura Está boa É um item legal Item coringa Para lucro baixo Eu chamo, tá? Mas Pela quantidade Você consegue sair aí Do mil Chegar nos 10 mil De 10 a 20 20, 40 40, 80 E vai subindo, tá? Uma progressão geométrica Vocês aprenderam isso aí, né? Na escola, né? Então É isso daí, beleza? E vamos lançando Pessoal Carta Que não Ó Brotando carta, hein? Brotando lodeiro Vamos lá Já vim até para o meio aqui Foi sem querer Na verdade Era para lançar Mas eu vim para cá Vamos voltar Isso, ó Está terminando lá Lembrando que tinha 36 vendidos, né? Então Mais uma passada aqui Estou atrasado já Então vou Não sei se eu vou conseguir Passar as demais aqui Tem umas boas Para snipe, né? Não conseguiu Fazer esse de lance Vou passar mais algumas aqui Para snipear, tá bom? Não exclui a possibilidade De vencê-las No lance também Certinho? Então você vai Alternando Entre lance E snipe Essa daqui Foco no lance, tá? Essa daqui Essa Pisteck, né? Acho que é essa pronúncia Não importa, né? Importa que é rentável E está valendo a pena Lembrando que nós Cravamos lá Vendas 36 itens Nesse vídeo aqui Neste momento, né? Vou já sair Para ver as vendas Vamos dar uma olhada É a última carta Lançada 900 Não mais Não menos 900 Pegando 650 Se não Pegaria até menos Já subiu coins Vamos dar uma olhada Com a 64 Dobrou Tá? Então vendeu todas Tá? Praticamente dobra aqui Vamos atualizar aqui Que alguma coisa Que está ali Beleza, ó Todas lançadas Todas vendidas Certo ou não? Todas, entre aspas Tem algumas, ó Mais 1300 1300 Olha só Até alcançamos as 1300 Por quê? 10 minutos Vendem alcançando as 1300 Vocês viram no filtro lá Estava 53 A primeira Que foi lançada Então, ó Já vendemos todos E, Lodeiro Já fomos aqui, ó Três páginas Quatro páginas Vou pular aqui, ó Porque, ó Olha só Cinco páginas E vamos embora, né? Ó Eita Danado, hein? Tem mais E acabou aqui, ó Tá bom? Deixa eu ver lá na frente Se eu tenho mais Vai Olha, tem mais, mano Vai Uh, vendeu Olha as caem em cima Vai vender todas, tá? Ó, tá vendendo lá Tá subindo coins Vou bater lá Quatrocentos mil ali, ó Três milhões e quatrocentos ali Ó Vendeu mais uma aqui, ó Vamos ver se vai vender mais aqui Nas páginas Ó, vendeu mais uma aqui, ó Tá vendo, pessoal? Ganhou lance Já vem Já vendeu Libera Acabou sem Vai lá Ganha mais Volta aqui Então, pessoal É... Fábrica, né? É uma fábrica De fazer moedas aqui Não tem como, né? Ah, Icard Eu tô buscando aqui Quatorze Tem umas que eu tô lançando Dezesseis Vamos ver se a gente consegue Setenta e seis venda É isso aí, pessoal Deu certo? Deu Certíssimo Pode dar o like E garantir Que deu certo, tá? Não tem erro Se eu ficasse mais um pouco Eu faria, tá? Ficar aqui Trinta minutos Dá pra fazer Muitas coins Tá? Faço uma regra de três Vou passar um plus Pra quem ficou até agora Quiser Sniper Dá certo também, tá? E você vai conseguir Um retorno também Muito bom Esse Pidanick Ele tava mais ou menos Aqui uns Treze Mil e quinhentos Treze setecentos Vou dar uma olhada Pra ver se ainda Está valendo Trinta minutos Ele deu uma ligeira queda Pela oferta E pouca procura Então, ó Porém, ó Treze quinhentos Vendendo Lance Vamos dar uma olhada Nos lance Onze eu pego Por quê? Porque é uma diferença De dois mil coins Lembrando, tá? Ó Caiu uma de doze quinhentos Treze quinhentos Não tá no lucro, né? Então, vamos tentar Assim É satisfatório Então, vamos tentar Pegar onze quinhentos Pra vim Onze setecentos Ó Treze quinhentos Beleza Onze quinhentos Certinho? Eu ia buscar Até um pouquinho mais Mas, neste momento Onze quinhentos O mínimo nosso De lance, tá? Ele tá saindo Olha, ó Sai aqui, ó Dezoito Ele sai de dez Ali, mas eu não costumo Dar lance fechado, né? Dez mil, tá? Então, dez, duzentos e cinquenta Seria Ok? Já que não dá pra você Arredondar Pra baixo Então, vamos aqui, ó Embora dez mil Já é arredondado, né? Pessoal Que não deu like Já vai subindo esse like Aí, maroto Ó Tem dois minutos Mil e quinhentos Vou dar aqui Que já deram, ó Beleza Aí você já aproveita, ó Não precisa você ficar Perdendo tempo, ó Vamos lá Aí você vem aqui, ó Pronto O ideal seria Onze Tá Próximo aqui Já pra excluir É Ou você ganha Ou você perde Tá? Pra você não ficar Se debatendo lá Com o cara Então, ó Pronto Onze Dez e cinquenta Outro aqui, ó Onze Quinhentos Já que tá Treze Quinhentos, né? Onze Quinhentos Seria legal Tem mais um aqui Beleza Então, uns dez minutos Daria pra dar lança Tem uma de dez aqui, ó Vou dar aqui Ó, treze Pode ser que, ó Tem mais aqui, ó Vamos ver quantos deram aqui Nem deram Então, agora você vai ter que subir Segura aqui, ó Segurei pra baixo, aí, mano Ó, passa aqui, ó E vamos subindo aqui, né? Ó, oito Nove Dez Onze Pronto, ó Bem assustador mesmo Ou tem coins ou não tem Né? E vamos subindo aqui Você vai ter Porque você fez aquele trade inicial Lá, né? Se não deu certo com você Faça outros aqui Tá bom? Então, aqui que tá, ó Certinho? E aí, você vem pro Snipe, ó Olha quantas já saíram, mano Tá vendo, ó Ó, onze Parou no onze Deixa eu ver aqui Olha, tem uma de onze Duzentos e cinquenta ali Você viu? Ah, vou tentar Tentar dar esse lance doido aqui E a gente volta pra cá Treze Um Mano do céu Podia sair um de dez aqui Até menos Vou marcar aqui, ó Treze Quinhentos seria o preço E ela vai sair, mano Aqui, ó Ela tá Uma pouca procura Em termos, né? Entretanto A oferta tá grande aqui, né? Então, ela vai ficando aí Boiando no mercado E o pessoal Vai fazendo filtro Ixi, tem um monte Treze E quinhentos Lança mais barato, né? Ó, lançou mais barato Vamos Vamos na caça aqui Vamos lá Vou tentar ver Se eu perdi aqueles lá Ó, venci ela aqui, ó Já dá pra vender Deixa eu ver Eu tô aqui Olha, mano Deve vir Vamos aqui Ó, aqui Opa Vou tentar sniper aqui Ó Hum, danado Cara, ó Ó, ai, mano E eles tiraram lá também Você acredita, mano? Tiraram lá Doze Não vou Vou até ver Ó Doze Ah, filha da mãe Ó, vamos ver aqui Doze eu não vou, mano Doze eu não vou Vamos ver aqui, ó Onze Vamos ver se a gente consegue vencer mais uma ali Ai Danado Vamos lá Ver se a gente consegue penhar mais uma aqui Ó Aquela lá já Aquela lá já vazou, né? Já Beleza Ó, vou tentar Ai, dei lance Ai, caramba Tá vendo, ó Dá pra sniper Bom Eu vou deixar É E vou já pegar Resgatar aquela lá Olha, 78, meu amigo 78 é muita venda, né? Então, deu certinho Se eu zerasse E desse mais lance lá Eu faria até mais, tá? Mas não vem ao caso Porque aqui é só pra gente passar a dica pra vocês Beleza? Ah, o raciocínio, né? Aí depois vocês utilizam aí Da melhor forma, né? Onze Doze Treze Duzentos e cinquenta É uma venda ou não é? É Porque tá treze Quinhentos Com treze Quinhentos Que tá saturado Vamos tentar já vender Por treze Ó, já tiraram aqui, ó Tá? Eu vou tentar aqui Porque ele alcança Treze Setecentos e cinquenta Tem momentos, tá? Talvez a noite A tarde, né? Antes das quatro Vamos tentar Beleza? E aqui Onze Quinhentos Bom Vou deixando aí Eu não vou ficar acompanhando Senão eu perco muito Lembrando que tá setenta e oito Uma venda aqui Se tiver setenta e nove Já vendeu o meu, tá? Então vamos marcar Poderia zerar lá Mas eu vou deixar Ó, treze Ó, por que que não vendeu? Ainda tem uma Ó, sai uma de doze É que você acredita, mano? Sai uma de doze Logo ela vai embora E aí a gente vai manter aqui Ó, treze Aí vai vender o meu Porque não tem mais Ó, hum Ele vem saindo, mano Eu acho que eu até já vim Não, subiu coins Ó, vem-se mais um Ah, aqui tiraram Doze Eu já não vou, tá? Doze você consegue Sniper lá Eu não vou Até onze e pouco Aqui, ó Satisfatório E aí a gente vem aqui Tiraram ali, ó Ó, tiraram mais um Onze, doze Aí eu já não vou, tá? Ó, só ficou mais um treze Agora, duzentos e cinquenta, né? Uh Aí eu tenho que marcar aqui Tem que deixar marcado Olha, olha só, mano Esses caras Tá vendo? Esses caras lançaram aqui É bom fazer esses Acima de dez Por que? Aqueles que tem muitas coins Tire em pé Que lança no mercado Eles lançam no mercado Por um preço sem filtrar, mano Ó lá Treze não For onze já dá pra pegar Porque vende por treze, né? Ó lá, doze Esses logo vão embora também Mas eu vou É importante que tenha também Porque ali, ó Já vazou É importante que tenha Porque quem tá filtrando Vai ver Ixi, tá doze Aí lança onze É onde a gente vai comprar Porque a gente sabe que tá treze Neste momento Entendeu? Tem que usar o raciocínio aqui Bom, por hora Ficou um Assim, em tese, né? Acho que nem tem mais Deixa eu ver aqui Ainda tá ali Vamos lá Treze, duzentos e cinquenta De certo Já vendeu a minha Quer ver? Vamos dar uma pequena olhada Ó lá, setenta e nove Vou só entrar Só pra vocês verem Ó lá Coi subindo Ó lá, já vendeu aqui, ó Treze, duzentos e cinquenta E eu tenho outro Já pego lá Já puxo, né? Vai pra oitenta venda Eu vou puxar aqui Ó, já vencemos dois Ó Eita, ó Dez e quinhentos, ó Vamos ver aqui Deve vir o outro Se você Tiver mais lance aqui, ó Pode dar lance Ó, tem mais uns aqui, mano Vou dar dez e quinhentos Vamos ver Vamos ver se dá pra vencer Esses aqui, ó Vamos ver aqui mais Aí vocês falam assim Ai, vence fácil No lance Eu tô no item certo, pessoal Aqui é estudo de mercado, tá? Não é Não é qualquer item, tá? É estudo Focado Beleza? Tem que, ó Tá vendo que as coins não subiram? Com certeza tiraram o meu lance Você vem na disputa, ó Tiraram o lance aqui, ó Aí você vem aqui, ó Onze Vamos lá Vamos tentar disputar Ó E aí você vem aqui, ó Você tem que lutar Quantos caras e quanto menu Porque você vê que ainda fica puxado um pouco, ó Ó Quando eles perceberem Que tem alguém disputando aqui Porque um ou outro vai ter que levar Até doze eu não levo, tá? Até doze eu consigo, ó Onze Aqui já não vou Doze eu já não vou Vem pra cá Aqui, ó Aqui também eu não vou Deixa pra ele Mas a gente já venceu alguns, tá? Aí tem mais, ó Aí a gente já pegou um esperto E ao mesmo tempo bobo, né? Pra não faltar coisa Porque, ó Doze, vizenta e cinquenta Isso aqui você consegue sniper Onze, onze, quinhentos Consegue sniper Então a gente deixa, ó Vamos tentar vencer Esses aqui a gente deixa, tá? Eu vou até tirar aqui Eu não costumo apertar tirar, pessoal Pra não errar o botão E aqui, ó Aí você vai fazer uma benfeitoria Pra alguém aí, né? Ó Você pode tirar aqui, ó Você pode ver que não teve disputa Doze é seu, filho Não tem O mercado não tá pra isso Mas, ó Já tiraram aqui Onze, vamos lá E vamos ver aqui Olha lá, ó Tá? Eu vou jogar esses pra lá já Nem vou acompanhar esse daí Qualquer coisa eu já Já lanço lá Mas, ó Já vou lançar isso aqui Pra não perder o time, né? Então, ó Ele tá Treze, duzentos e cinquenta Certo? Isso, ó Fizemos mais um lucro aqui E mais um aqui, ó Lembrando que aqui é só pra mostrar pra vocês A conta Essa conta a gente não abre premiação Não joga Ó Onze Onze, quinhentos ainda tá válido A gente não joga A gente faz o quê? Só trade pra mostrar pra vocês Provar que dá certo, tá? Bom Vamos entrar aqui Finalizando aqui, então, pessoal Treze mil tem? Ó Não tem treze, duzentos e cinquenta Não tem, então A tendência aqui realmente É Voltar pelo preço dele Que é treze, setecentos e cinquenta, né? Então, ó Tem alguns lances que dá pra pegar A gente pode tentar Tá? Sniper é a mesma coisa, tá? Não vou ficar só nele Pra não aparecer, né? E Qual que eu tenho aí mais pra fazer? Bom Então, o Lucas Hernandes Quem tem menos coins aí Dá pra fazer com ele também Que tá show de bola Lucas H Ó Beleza Aí você vem por aqui, ó Aí você vai lá no Tava na faixa aí De dois e quinhentos e seiscentos, tá? Mas óbvio que você não vai guardar o preço Tá vendo? Dois e seiscentos lá Lá nos quarenta, ó É aqui mesmo, ó Dois e dois e quinhentos Vamos ver o lance dele aqui, ó Dois e dois e cem Dois e quinhentos Eu vou deixar, tá? O cara passou tabelando aqui Aí eu vou Ó lá Vou fazer o seguinte aqui, ó Dois e pode ser que ele Até eu suba um pouco depois, né? A noite e tal Mas a tendência é, ó Dois e quinhentos Não vou Tá? Ele sai mais barato, tá, pessoal? Ele sai, ó E ele vende fácil, tá? Dois e quinhentos Vendendo fácil Então É aquela questão Pegou a dois Já dá pra lançar Dois e quinhentos Ó, dois e cem Eu não vou pegar, mano Tá no lucro, tá? Mas não vou pegar Mas pode ver que ele tá saindo bastante, tá? Dois e quinhentos Não vou pegar Beleza? Então por que você não mantém aqui? Porque eu fico acompanhando o preço dele, tá? Por isso que eu deixo lá em cima E é mais um treino de agilidade também De olho Você olha e já tenta snipar Beleza? Mas Você pode manter por aqui também, ó Dois Abaixo de dois Já tá snipando Então você vem aqui, ó E vamos tentar comprar, né? Vamos ver se sai um aqui agora, ó Ó, quase Beleza? Bom, vou deixar pra vocês aí Que dá pra fazer Ou lance Ou snipe A mesma coisa Pode ir no piz Piz nem tanto É bom Quanto esse, tá? Mas É um item legal, né? É um item legal aqui Que dá pra fazer Umas coisas legais também Só que ele não tá Tem uma Não tá saindo demais Assim quanto esse, né? Mas, ó Tá? Ele tava 5 e 300 Já está 5 e 500 No mínimo aqui Beleza? Vamos ver alguns lances aqui Ó, 3 Vamos ver o que se dá Já deram Vamos lá 4, 5 e 500 Então tá satisfatório aí Tem um de 4 e 400 lá também Olha só 4 mil Tá 5 e 500 no mínimo Show de bola, hein, mano? Ó 4, 500 5 e 500 Vamos ver se a gente consegue Mais um aqui Ó Mais um Vamos dar aqui Não vou nem pra disputa lá Mas dá pra você tentar Tá bom, pessoal? Então, ó 5 e 500 Então tentar isso lá em baixo Deixa eu ver 5 e 600 Ó Já tem uns aqui Tá vendo? 5 e 600 Mas pode tentar aqui, ó Já tiraram lá Beleza Aí você vem aqui, ó Vamos tentar aqui 4, 300 4, 500 Deve vir Vamos lá Ó 1, 5 e 600 Ó Aqui tá demorando Que tem bastante carta Eu vou aqui, ó A gente vai tentar Sniper aqui Vamos ver se a gente Pega uma de 3 e 400 Aí Ó 5 e 400 3 e 500 Ali Será que vem? Ó Ai 5 e 500 Vamos ver aqui, ó Tem uma ali que tá Pretendendo vir, né 5 e 500 Vamos ver lá Se veio alguma Ó Já vendeu 81 É o Ah, já subiu com esse Estão tirando meu lance Ó Pra vocês verem aqui, ó As vendas, tá? Deu certo, tá? Vamos sair aqui rapidinho Vamos ver aqui Ó Ó Vencemos mais uma Ó Pise Ai, olha, mano Perdi aqui 4 Ai, já deram lá 4 e 100 4, 200 Vamos tirar aqui, ó Já deram lá Ah Doido Beleza Já dá pra ir lá E já vender Tá bom, pessoal Acho que tá bom Aí tem uma lista grande Aqui, mas Realmente Se eu for Fazer 11, 12 Era 13 e 500 Que eu tinha que lançar Tá bom? Lancei errado Ó Mais 13, 250 Tudo bem Mas Não façam isso Atenção, tá? É que eu tô falando E tentando fazer Então É Se tem esse lapso aí Mas Tranquilo, tá? Aqui já Ó Vou deixar Tá ali no lance, tá? Se eu disputasse aqui, ó 4, 700 5, 500 5, 600 Tá no lance aí Vou deixar por hora Aqui vocês já viram que Deu certo, né? Daqui a pouco vende o meu outro Ó, o Pisa já vendeu 5, 500 Bateu, vendeu Tá bom? Na hora aí Ó Aqui todos vendemos, tá, pessoal? Todos, ó Não sobrou nenhum lá Tá? Então aqui também, ó 4 páginas 5 Desse aqui 6 Ainda tá valendo, tá? Mas eu não vou fazer Pra não perder tempo aqui Que É uma verdadeira aula de 3 Aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais algum Desse vídeo aqui Que eu não lancei Só um Que é esse aqui Ih, já vendeu Fantástico! Chegamos nos 400 mil ali 3.400 mil Facilmente Devo ter subido 100 mil aqui Só nesse vídeo, tá bom? Aqui tiraram Deixa Vou deixar, tá? 4, 900 Se eu desse 5, 500 Estaria no lucrinho Mas eu não vou Porque tem Outras cartas Te dá um lucro De 2, 3, 4 mil Coins aí Também Pessoal Valeu Tento passar Pra vocês aqui O melhor Tenta Ao menos aí Dar um like Deixar um comentário Que isso Ajuda Bastante E nos motiva A trazer Mais vídeo Como este Vamos embora Tenta Se inscreva no canal e ative o sininho.